A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas seguintes. 28 de 11. Do Carrefour Comércio e Indústria Limitada, prestando informações relativas ao requerimento 11.979-2018. Do Sr. Germano Luiz Gomes Vieira, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 3.451 de 2019. 29 de 11 de 2019, do Sr. Geraldo Moisés de Oliveira, Presidente da Associação do Bairro Cruzeiro, em Arcos, encaminhando proposta de plano de substituição de árvores da espécie Murta no Estado e solicitando doações para a campanha de Natal do Centro Social Cruzeiro. Em 7 de dezembro de 2019, do Sr. Samir Carvalho Moisés, Subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao projeto de lei número 966 de 2019, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 966 de 2019, para o qual avoco para a minha relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 966 de 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Projeto de lei e análise visa alterar o artigo 75 da lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que estabelece que o empreendimento minerário, que dependa de sua supressão de vegetação nativa, fica condicionado à adoção pelo empreendedor de medida compensatória florestal, que inclua a regularização fundiária e a implantação de unidades de conservação de proteção integral. O parágrafo segundo desse artigo disciplina que o empreendimento minerário em processo de regularização ambiental, ou já regularizado, mas que ainda não tenha cumprido, até a data de publicação da lei 20.922, a medida compensatória prevista no artigo 36 da lei número 14.309, de 2002, continuará sujeito ao cumprimento das obrigações estabelecidas nesse artigo. Como afirmado em primeiro turno, no mérito, esta comissão não vê inadequação ou prejuízo ao meio ambiente, se a alteração pretendida na legislação for implementada e bem conduzida pelos órgãos responsáveis. Em resposta ao pedido de diligência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aprovado quando da tramitação da proposição nesta comissão em primeiro turno, com questionamento sobre procedimentos atualmente adotados pelo órgão, quando não há unidade de conservação a ser regularizada ou não for viável a criação de nova unidade de conservação no município ou na bacia hidrográfica, onde está instalado o empreendimento minerário. A Secretaria se limitou, em síntese, a pontuar que o projeto de lei atende a pré-requisitos legais e constitucionais e que é favorável à aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1. Portanto, caminhamos ao final por sugerir a aprovação da proposição conforme aprovado em primeiro turno. Com base no exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 966 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Algum deputado quer apresentar algum requerimento? Deputado Oswaldo, deputado Gustavo Santana, algum requerimento? Então, a presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.